E aí rapaziada como é que vocês estão tranquilo hoje ele fazer para vocês uma análise clássica da música de Thierry se eu virar cracudo então aqui quem fala Emerson você está no canal Emerson Easley roda a vinheta e vamos a o vídeo Pois é minha rapaziada eu vou fazer análise clássica aqui da música de Thierry se eu virar cracudo amor quantos likes nesse vídeo aqui hoje 300 o vídeo passado foi 200 né então galera nesse vídeo aqui eu quero bater 300 like rapaziada deixe bastante like é para você tá ajudando o canal e para você tá ajudando a música de Thierry cracudo que é para a música se tornar aí a música do carnaval porque está sendo contada aí como uma das músicas mais tocada na Bahia e com certeza a música é uma das músicas mais tocada já tem várias pessoas aí falando que a música fala de droga não sei o que tal mas a música de Thierry é muito top então eu resolvi fazer análise clássica aqui da letra da música eu vou deixar só um pouquinho aqui da música tocando porque tem direitos autorais então não posso deixar muitos direitos porque assim pode acabar com o meu canal então vou deixar só um pouquinho da música e depois vamos falar um pouco da letra da música aqui pra vocês beleza então vamos escutar logo um pouco da música de Thierry se eu virar cracudo então vamos lá se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Pois é rapaziada essa música aí mesmo do Thierry essa música é muito top rapaziada a letra dela é muito legal a música bem trabalhada Thierry é um artista completo como eu costumo falar aqui no canal beleza então vamos lá voltou aqui com o meu celular então vou fazer aqui uma análise clássica aqui da letra da música beleza então é já tô aqui na tela do meu celular eu não vou mostrar a tradução lá pra vocês só vou deixar a letra da música aparecendo entendeu pra ficar melhor então a primeira parte da música é tô mal tô tão mal depois que ela se foi sem dar tchau me deu fama de boi o cara tá tão mal já ele tá ruim já a mina dele foi embora nem deu tchau cara saiu ainda quando saiu deu fama de boi ou seja boi para nós na Bahia o que quando o cara é chifrudo então a mina deu tchau cara saiu de casa não sem explicação ainda deu fama de boi que o cara é corno porra mó comprei casa enxoval público comprei casa enxoval do bebê que eu sonhei tanto em ter sonho sonhei ter tanta coisa para ele a mulher e o bebê quando acabar a mulher deu que tchau papai então essa primeira parte é isso que diz aqui a primeira parte da música do terri a segunda parte se fala o que não segunda parte sentou mal não levanto nem pra tomar banho o trabalho acabei largando e os boletos insistem em chegar ea luz está para cortar claro a mulher largou já sabe né cara perdeu o emprego aí cachaça cachaça dinheiro acabou e aí tem que cortar a luz né pai não tá pagando as coisas direito tem que cortar sabe o fundo do poço eu tô lá o fundo do poço não é o fundo do poço 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 gente aí é tipo que as palavras inverter o fundo do poço é que ela tá sem dinheiro tá sem mulher tá sem nada então ele tá no fundo do poço aí aí vem o refrão da música se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça nossa terri terri na música dele eu mesmo já vi essa música que mais de 10 milhões de vezes até hoje eu não consegui aprender a música porque a letra do cara é muito top velho muito top mesmo terri arrebenta aí vem se eu virar cracudo eu vou fumar seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça se o vício não matar saudade mata ou seja se a cachaça não matar pode saber que o que a saudade vai matar né porque saudade mata a gente isso é uma coisa que me chama bastante atenção a pessoa com saudade mata saudade mata só a letra da música é tomar um não levanto nem para tomar banho o trabalho já acabei a mesma coisa do refrão de cima então a música particularmente é isso cara a música é muito envolvente a música de terri é tipo aquela aquele refrão que não sai da cabeça se eu virar cracudo eu vou fumar seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar seu coração de gelo e tomar com cachaça esse refrão com certeza não sai da mente da minha mente mesmo não sai vira e volta tá ligado eu vou no ônibus com fone de ouvido e tal aí eu me vejo se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo não terri 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 arrebentou em arrebentou nessa letra da música música dele é muito top e assim tá arrastando multidões recentemente ele fez um show em maraú minha cidade natal para quem não sabe eu sou de maraú sul da bahia velho e assim chegar me repou aqui velho quando eu vi a eu vi um clipe da música aquele gravou cara quando eu vi a geral se eu virar cracudo nossa velho é demais 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 eu queria muito tá na show de te rir mas não podia né mas fazer o que mas eu vou deixar um pouquinho desse clipe aqui que ele deixou no seu instagram para vocês verem como essa música está na boca da galera então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu levanto nem pra comandante Nunca vai dar minha vida no futuro E os poderes insistem em chegar A luz tá pra contar Chame no fundo do poço Eu quero ouvir som, ouvir som, ouvir som Eu quero ouvir som, ouvir som, ouvir som Se eu vir lá pra tudo Eu ouvo mais que seu coração me pega Rapaziada Essa música de Thierry Vem pesada aí pra concorrer a música do carnaval E outra, eu quero que a música do Thierry Seja a música do carnaval Que é pra acabar com esse tabu aí Porque ainda não vi uma música de arrocha Sendo a música do carnaval Eu só vejo aí música de pagodão, de arrochadeira É só música de colografia, música de funk Então eu quero que a música do Thierry Seja a música do carnaval E se não for Eu vou criticar depois do carnaval aqui Porque se a música do Thierry aí Se não sair outra melhor do que a do Thierry Eu vou criticar Porque até agora não saiu outra melhor do que o Thierry não Saiu outra música que eu falei Que poderia concorrer a música do carnaval Sim, a música é top Mas a do Thierry tem mais letra Embora as pessoas não gostam muito No carnaval de músicas românticas Mas no momento Faltando pouco menos aí de um mês pro carnaval A música do Thierry é a melhor que tá tendo Então comente aqui embaixo Se vocês acham a música do Thierry boa ou não Eu mesmo acho boa E eu espero que vocês também gostem da música Então comente aqui embaixo Que eu vou estar acompanhando com vocês, beleza? Gente, comente aqui embaixo Quais as músicas que vocês querem Que eu faça uma análise clássica aqui Que eu vou analisar, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se gostou, velho Dá aquele like mesmo pra tá fortalecendo Que a meta é 300 likes Eu acho que é Vou 300 likes, hein? 300 likes Então 300 likes no vídeo Dê like, bastante like aí Que eu vou estar aqui acompanhando, beleza? Então, valeu E até o próximo vídeo